O desejo da mãe é a origem de tudo. O desejo da mãe é o desejo fundador de toda a estrutura, mas ao mesmo tempo é um desejo criminoso. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballoon. Eu sou Bruno Nep e você está a volta do nosso Balão de Ideias. No vídeo de hoje, a maternidade do ponto de vista da psicanálise e ao mesmo tempo baseada na mitologia grega. Se você se interessa pelo assunto, já vai dando o seu like aqui no começo do vídeo. Não espera terminar para você dar o like. E se você é novo por aqui, o que você está fazendo com que você ainda não se inscreveu no canal? Esse vídeo faz parte do projeto Educadores em Rede. E você vai encontrar outros vídeos com a temática da maternidade nos canais parceiros aqui do nosso, do Iui e da Bárbara. Os links estarão na descrição desse vídeo, ok? Freud olha a maternidade de uma maneira muito peculiar. Ele diz o seguinte, a maternidade, ou seja, esse movimento do feminino por gerar, está baseado num desejo individual, no narcisismo da mulher. A mulher, ela não gera somente por amor, porque quer transbordar uma afetividade que tem. Não, para Freud, a mulher se torna mãe para satisfazer uma falta que ela percebeu, inclusive quando era criança, na fase em que ela percebe que o menino tem um falo e ela não tem esse falo, ela não tem o pênis. Então o que acontece? A mulher cresce de forma inconsciente com a necessidade de completar aquilo que lhe falta. E a maternidade é então o momento em que ela supri essa necessidade, colocando no lugar do falo o filho. As palavras no português até se parecem. O falo da mulher então, que é o filho, que é a prole, se torna a segurança da vida dela, se torna o motivo para ela viver. Por isso que na maternidade se constrói também, no momento da gestação, se constrói também uma espécie de ligação muito forte entre mãe e filho. É nesse sentido, inclusive, que nós temos no nosso dia a dia expressões como carregar o rei na barriga. Ou seja, a mulher, ela está com o maior tesouro dentro dela. E depois que o filho nasce, esse tesouro se torna, inclusive, o rei da vida dela. Alguém para o qual ela vai viver e ela vai construir a sua existência a partir daquele momento, tendo em vista a existência do filho. Para a psicanálise, a relação entre o filho e a mãe é uma via de mão dupla, em que os dois se beneficiam. Primeiro porque o filho tem na mãe o primeiro contato cultural, ou seja, é o primeiro outro que ele conhece. Então na mãe, a partir da sua experiência com a mãe, ele vai construir a noção de alteridade. E a mãe também tem no filho o primeiro momento em que ela se sente completa. E é no filho que ela vai ter a sua maior bênção e também a sua maior desgraça. Nesse sentido, a bênção é porque ela se completa com ele. E é desgraça porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde, esse filho vai ter que se desgarrar dela, vai ter que se desmembrar dela. E ela novamente cai no momento de falta e no momento de casio. Na psicanálise, essa leitura da relação entre mãe e filho, inclusive, chega ao ponto de concluir coisas como A relação de mãe e filho não é pura, não é romantizada, não é algo desconexo dos desejos, inclusive pessoais. O Freud, aqui também o Lacan, ajuda a iluminar isso um pouco melhor, vai dizer que a relação entre mãe e filho é uma relação de desejo quase que sexual mesmo. Está ligado a uma falta instintiva da mulher. E é a mulher, a figura que vai, nesse caso, ensinar o filho a amar, porque a primeira noção de amor que ele tem é com ela. Também, ao mesmo tempo, a desejar. E aqui está a noção de Eros. Eros enquanto um desejo de amor carnal, que preenche, que completa, mas mais no nível dos prazeres. Gente, é óbvio que o Freud aqui está um pouco deslocado das nossas questões contemporâneas. É claro que eu não estou levando em consideração aqui famílias como nós temos hoje. Gerações de filhos como nós temos hoje, ou até mesmo relações entre mãe e filho, que são um pouco diferentes da que ele está colocando aqui. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu resolvi fazer uma visita à mitologia grega. A mitologia grega está cheia de mulheres fortes, mães viscerais, que buscam coisas para os seus filhos. E aí eu selecionei aqui três mães. Três mães da mitologia grega que servem um pouco para exemplificar e para ilustrar essa relação psicanalítica da maternidade. Eu escolhi, então, uma mãe de cada autor trágico grego. Não a mãe deles, é óbvio, né? Não estou falando da mãe dos autores, mas as mães que aparecem nas obras dele. De Hésquilo, eu trouxe para a gente estudar Cliteminestra. De Sófocles, eu trouxe para a gente falar Jocasta. E de Eurípides, eu estou falando de Medéia. O que essas três mães têm em comum? A primeira coisa é, elas são mães que fazem doação. As histórias delas estão baseadas na ideia de doação, de renúncia. Mais ou menos o que Freud disse sobre a mulher se completar no outro, nesse caso no filho. Inclusive, essas mulheres gregas, elas têm um símbolo, as três, de doação. Mas não só isso. As três representam o feminino como doação. E por causa da doação, elas agem de forma não muito moral, não muito ética. Vamos falar sobre elas. Jocasta. Jocasta é a figura feminina da tragédia de Édipo. Édipo, aquele filho que foi abandonado pelos pais por medo de uma profecia se cumprir. Qual profecia? De que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. A gente sabe com essa história que por causa do destino, nas moiras, ele acabou, sim, matando o seu pai, Laio, e se casa com Jocasta. Por que que Jocasta é essa mãe interessante de se estudar? Primeiro, que ela faz uma doação. Que doação é essa? Ela decide, então, matar o filho para compor um desejo do marido. Nesse caso, o falo dela, que era o filho, seria decepado, mas ela completaria, então, essa falta com o marido. Tanto é assim que Sófocles chega a indicar que ela torna-se mãe do seu marido, depois que eles mandam matar Édipo, para aumentar, inclusive, o valor do seu sacrifício enquanto mãe. Olha, eu amo tanto o meu filho e amo tanto o meu marido, o meu papel de mulher nessa casa, que eu sou capaz de renunciar ao meu filho para tornar o meu marido vivo. A ideia era, ou ela matava o filho, ou ela permitia que, com o filho vivo, ele matasse o esposo. Então, ela decide deixar o filho ser morto para tornar-se, então, na figura de Laio, mãe do seu próprio marido. Ela sintetiza em Laio o esposo e também o filho. Numa visão psicanalítica, quando Jocasta descobre que se casou com o filho e ainda teve outros filhos com ele, ela renuncia à própria vida. Para ela, o suicídio, que no caso ela se enforcou, seria uma espécie de negação da dor. Ou seja, suicidar é não querer saber de mais nada. É para manter-se longe das consequências do saber que se casou com o filho. Cliteminestra. Cliteminestra é o símbolo da mãe ferida, da mulher ferida. Ela perde duas vezes filhos. Primeiro, Agamemnon matou o marido e o filho dela para se casar com ela. E quando ela já tinha esquecido essa parte, já tinha superado, estava com Agamemnon, por causa da Guerra de Troia, Agamemnon mata Efigênia, sua filha, para cumprir uma profecia de que se ele matasse Efigênia, eles sairiam vencedores da Guerra de Troia. Então, Cliteminestra, ela representa essa mulher que foi castrada duas vezes e por isso ela precisa se auto-impor como uma mulher forte. E aí ela trama às costas de Agamemnon, nos 10 anos que ele fica fora, uma vingança. Ela encontra um amante, Egisto, e os dois planejam que quando Agamemnon voltasse, eles matariam Agamemnon. Então, a figura de Cliteminestra representa essa mãe ferida que vai atrás de uma vingança porque foi castrada. Matando Agamemnon, Cliteminestra retoma para si a ideia de poder. E aí ela constitui um matriarcado. Começa com ela o matriarcado, depois que ela mata Agamemnon por vingança. Só que isso gera em Orestes e em Electra também um desejo de vingar a própria mãe. E aí eles conseguem matar Egisto e eles conseguem também matar Cliteminestra. E aí no final da teologia da Orestes, Orestes é julgado pelo assassinato da própria mãe. O interessante aqui é quando a Atena vai dar o voto de Minerva, ela justifica que mãe não é parente. Então, ele está absolvido do crime que cometeu porque ele não matou um parente, não era um matricídio. Na verdade, ela diz que uma pessoa para existir não precisa de sua mãe. Olha que interessante. A Atena toma esse exemplo porque ela mesma não teve mãe. Ela saiu da cabeça de Zeus. Ela é filha de um homem, somente. E aí, com essa decisão, Atena retoma na Grécia a ideia de que não é possível se construir um matriarcado. É sim o homem que deve reger a vida da mulher e de todos os outros que estão ao seu redor. Medéia. Medéia é a mulher forte da obra de Eurípedes. Medéia também representa uma mulher que faz tudo para o seu marido. Ela é uma mística feiticeira em suas terras, se apaixona por Jasão e, em nome desse amor, ela faz de tudo para este homem. Ela, inclusive, chega a matar o próprio irmão, abandonar a família, ir para terras estrangeiras com ele, tem filhos com ele. Só que no momento em que eles estavam estabelecidos como uma família, Jasão conhece outra mulher, tenta abandonar Medéia, porque essa mulher era filha do rei. Jasão queria, então, casar com a filha do rei, Creonte, para se tornar alguém novamente importante, de posses, e isso ele abandona Medéia. E Medéia é essa mulher que percebe que fez de tudo para um homem que não deu valor para ela. E o que ela decide fazer? Decide também se vingar. É a tragédia grega, a gente está aqui falando de mulheres que vão se vingar. Ela decide se vingar, como? Matando a futura esposa dele, matando o rei e, por último, matando os próprios filhos. Ou seja, ela usa dos próprios filhos para fazer o marido sofrer. Eurípedes, inclusive, chega a dizer que os filhos são o que importa para os homens. Então já não bastava ela tirar tudo que ele teria no futuro, que seria uma outra esposa, poder, dinheiro, um rei como o sogro, outras terras, mas ela tira aquilo que ele tinha de mais precioso, que eram os filhos. Porque para os homens, os filhos é a continuidade da descendência na Terra. Ou seja, é uma maneira deles não morrerem. Só que o que ela faz? Inclusive, antes de morrer, num momento ali de solilóquio, em que ela pensa o que ela deve fazer se mata ou se não mata, porque ela também ama os filhos, mas ela decide se castrar, mas não só para punir-se, para punir o homem pelo qual ela dedicou a vida inteira. Medéia usa, então, os dois poderes que ela tem para realizar essa vingança. O poder místico, usando do veneno, mas também o poder do convencimento, da palavra. Ela convence, inclusive, o rei que ia exilá-la a ficar mais um dia, que era o tempo que ela precisava para gerar sua vingança. Fica aqui claro que essas mulheres, então, representam os traços narcísicos que estão na figura materna, como disse o Freud. E aí, gostaram de conhecer essas mulheres? Diga para mim aqui nos comentários o que você acha da maternidade, se você é mãe e se você concorda ou não com a visão psicanalítica de feminino e de maternidade. Vamos conversar. Por hoje é só. Não esqueça de passar lá no canal dos nossos parceiros e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho